Esse é o pique do Biel Vem, vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar no sigilo? Eu deixo É vim pra minha voz? Eu quero Então entra na nave Ai, para Oh, arranhou minhas costas quando eu passei cá minha tropa Desinou suporte no bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho Ai, preto Olha pra mim Ai, preto Fala meu nome Ai, preto Joga pro homem Ai, preto Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a trava é uma certa bem Os tralha que tá na moda Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala pra mim Ai, preto Cê surra baixinho Ai, preto Gere pra mim Ai, preto Fala baixinho Ai, preto Vem, vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar no sigilo Eu deixo Quer vir pra minha voz Eu quero Entra na nave Ai, para Oh, arranhou minhas costas quando eu passei cá minha tropa Desinou suporte no bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho Ai, preto Olha pra mim Ai, preto Fala meu nome Ai, preto Joga pro homem Ai, preto Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a trava é uma certa bem Os tralha que tá na moda Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala pra mim Ai, preto Cê furra baixinho Ai, preto Gere pra mim Ó, fala baixinho Ai, preto Vem, vai, vai, vai Vem 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 Pra acabar com a tamar Eu chego no ouvido e falo gostosa Cansado de ouvir quem nunca fez nada por mim Eu devo nada, ninguém não pode fazer o que tiver a fim Tipo, linda, dança pra mim Faz o que tu quiser Tu sabe que eu tô afim Vai me dizer que não quer Dentro do carro com ela do lado eu fico suave Se ela tá no volante é tipo avião pilotando Sempre ganho faz parte Vem vindo a minha party Me degusto o diário Se essa vibe que elas querem É ela que eu vou trazer Bumbo batendo o blazer Não é mal que possa fazer Disseram calma e eu tô sem dó Tô sem dó Tô sem dó Zero ânimo pra ideia top Nosso som batendo em pé na porta Nos três anos que eu roubei a cena Tudo o foco do problema Dá só mais um, corre só mais um E nós só falamos